Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa blusa de tule e olha que linda! E ela é muito simples de fazer. Na manga e na barra a gente usou o acabamento, o barrado do tule mesmo, né? E ela ficou super linda, tá super em alta esse tipo de blusa aí com tule bordado, né? E este tule vocês encontram no site da Theodora Tecidos. Lembrando que tem cupom de desconto pra quem é aqui do Alfinetadas da Moda. Nas compras acima de R$149,90 você tem 5% de desconto. Vou deixar o código do cupom de desconto aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? Eu fiz pra combinar com esse shorts aqui que também é do site dela, esse tecido que é um toque de seda. E olha que lindo que ficou esse conjuntinho, tá? Um conjuntinho super elegante pra usar agora, final do ano, né? É super cara de Natal. Se você quiser fazer o shorts mais longo, você pode. Eu fiz ele curtinho porque eu tinha só um metro de tecido, então eu fiz ele mais curtinho. Vai ter vídeo desse shorts em breve pra quem quiser estar aprendendo a fazer, ok? Então, se você quiser aprender a fazer essa blusa de tule, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma blusa que venceu na votação. Eu vou fazer a blusa sem forro e aí a gente vai usar ela com uma blusinha por baixo. Pra quem gosta e pode usar com esses sutis de renda que tá usando bastante. Eu não uso, mas tem bastante gente que gosta, né? E esse modelo de blusa de tule tá usando muito. Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, a gente já faiate, fita métrica, risca 2cm de margem de costura toda volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direta, direto. Eu vou aproveitar os barrados da blusa. Então, vocês vão ver aí que tanto a blusa quanto a manga vai sendo barrado, tá? Então, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto